E aí galera, beleza? Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui pra falar um pouco a respeito da situação no Espírito Santo e você foi abduzido e não sabe o que está acontecendo A polícia militar fez uma paralisação, uma greve E o que aconteceu? São sete dias de paralisação, mais de 120 mortos Tem reforços do Exército, da Força Nacional de Segurança e da PM do Vidiânico Beleza? Indiferente da situação que você esteja vivendo, se você é do Espírito Santo ou não Você tem que entender uma coisa A polícia está defasada A polícia está com péssimos equipamentos Está com salários baixos Beleza? Tem até uma brincadeira que eu... Brincadeira em traço, eu gosto de fazer É assim, eu sempre pergunto pra pessoa o seguinte Quanto vale a sua vida? Beleza? Você não vai conseguir me dizer quanto é que vale a sua vida Mas o policial militar sabe quanto vale a vida dele É o salário que ele recebe todo mês Aquele é o preço Da vida dele Beleza? E se você acha que dois mil e poucos reais vale a sua vida Bom, fazer o que, né? Então, sim, a classe policial Talvez seja uma das classes mais mal remuneradas que existem no Brasil Ponto Isso é inegável Ninguém vai falar Eu duvido que vai ter alguém que fale Não, policial ganha bem Policial militar Policial Qualquer policial Ganha bem no Brasil Me desculpe Mas eu... Eu sou contra Várias atitudes da polícia Mas eu... Sei Eu tenho a consciência de que Eles são uma classe sofrida Beleza? Vamos lá O que está acontecendo? Está havendo uma criminalização Do movimento de paralisação da polícia Beleza? Um dos problemas da polícia ser militarizada De existir a PM É que eles têm um regimento militar Eles são militares E o militar Ele tem... Ele não pode fazer paralisação A gente pode debater desmilitarização em outro vídeo Mas isso aqui não vem aqui ao caso Beleza? Então por isso que eles estão fazendo uma greve Meio que simbólica com as mulheres e os familiares Bloqueando as saídas dos quartéis Beleza? Tá E o que está havendo com isso? Está havendo uma criminalização do movimento Tá? De certa modo Na lei Está certo Mas aí nós vamos olhar para o lado ético Da situação E você vai ver que É injusto Tanto que Tem várias pessoas de esquerda E várias pessoas de direita Defendendo o movimento Beleza? Então O que é esse movimento de criminalização? 703 policiais Estão sendo iniciados Por crime de revolta Por exemplo No meio das 120 mortes Algumas pessoas do governo Estão dizendo que policiais Estão envolvidos Nessas mortes Eu não duvido disso Mas afirmar isso Em rede nacional Sem ter prova Entendeu? Ele não mostrou nenhuma prova O rapaz que falou isso Ele apenas disse Que policiais Estão envolvidos Nas mortes Né? Sei lá Meio tenso isso E Não estão dialogando Com as esposas E familiares dos policiais Que há um movimento Que está Encabeçando a paralisação Eles não querem conversar Eles estão dando ultimato Ameaçando De Com o desemprego Na nossa Na nossa Conjetura econômica Você ficar desempregado É uma ameaça Enorme E gigantesca E o que que acontece Gente Eu estou sentindo Falta de uma coisa O envolvimento Dos PMs Da classe Dos PMs Por exemplo Você Quando eu disse No começo PMs do Rio de Janeiro Foram para o Espírito Santo Para ajudar Pô Pô Você está de sacanagem Com a minha cara Né mano Os caras Seus companheiros Estão aí Paralisados Porque Recebem mal Está totalmente defasado Em vocês Em vez de ajudar Os Seus companheiros Vocês ajudam O governo Que está criminalizando O movimento Que só quer Melhores condições De trabalho Entendeu? Sei lá mano Eu pensei A classe de vocês É unida Mas Pô Entendeu? Se vocês aí Do Rio de Janeiro Receberam um aumento É porque O Espírito Santo parou Entendeu? Se vocês não falarem Não apoiarem Os policiais não apoiarem Os policiais do Espírito Santo O que vai acontecer? Eles vão sufocar Esse movimento De paralisação E qualquer outro Movimento de paralisação Que nascer Vai ser sufocado Do mesmo jeito Beleza? Então Essa é a hora De vocês Dizerem Para que vocês Vê Defendam a amnistia Defendam A A melhor Remuneração Que eles estão pedindo Isso Melhores Melhor Remuneração Melhor Condições De trabalho Que trabalhador Não quer melhor Condições de trabalho Principalmente Um trabalhador Que arrisca a vida Todo dia Beleza? Então Você aí Que é TM Dê uma força Para os seus irmãos De batalha Que assim como vocês Arriscam a vida Todos os dias Beleza? Galera Até a próxima Tchau 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 Obrigado.